A rocheateira do Brasil! Vai! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bota o capacete, grava a pegada, parceiro Esse beat tá envolvente, vê se vem Chegou fim de semana e vai rolar curtição Baracho pra descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adoro uma sentada Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca escola Vem fazendo a posição, é pouca escola O MT é ruim, é pouca escola O Luan é ruim, é pouca escola Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca escola Vem fazendo a posição, é pouca escola Alô DJ Nilton, poeta dos caminhoneiros Vem junto, alô Lunguinha O Playboy da 242 Lula com pinturas, vem junto, vem Vem assim vem Chegou fim de semana e vai rolar curtição Baracho pra descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adoro uma sentada Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca escola Vem fazendo a posição, é pouca escola O MT é ruim, é pouca palavra O Luan é ruim, é pouca escola Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca escola Vem fazendo a posição, é pouca escola Alô Jota, F da mídia, tamo junto Alô Vinibarpe, Johnny 07, tamo junto, hein E esse beat tá envolvente O mega diferente do mega O mega trono Todo mundo sabe que era o meu mega O mega trono O mega de novo tá Quem falou que eu sumi Eu tava bem aqui O chefe Santa Marina Hoje o clima vai vivir Rola guerra de pepeca e eu tô louco pra ver Tô me iludindo com essa menina safada Eu já tô babando que eu tô naquela rara É festa na marinha, hoje o clima vai ferver É guerra de pepeca e eu tô louco pra ver Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Aê, é você, Megatron? Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai É festa na marinha, hoje o clima vai ferver É guerra de pepeca e eu tô louco pra ver Então, joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Algo meu parceiro, toque em CDs, em um CDs João, Pedro e CD, tamo junto Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai E o contato é 799-9640-4259 Mega promoções Olha, corpo essa bunda no pai, ai, 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 ai Aê, é você, megatrona? Eta, porra! Aham, aham, quem falou que eu subi, eu tava bem aqui Alô, topz da roxadeira, outro CD's, RD7 CD's, vem assim, vem Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabelo e dá régua, as piranha-pira, vem jogar sem medo No estilo malvadão, da pegada de felicidade Tá louca pra fazer ousadia, cola aqui na barca, eu te gosto pra pegar Fute glocada na pitada, fuzil de pé te alongada Piranha rende pra nó, porque nó tá sem pitajá Com a pelinho disfarçada, e lá fumando um baseado Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Tô tomado, mano, só botado a cor sentado DJ Braga aplicando na voz Dança farda, então tomado, mano Só botado a cor sentado, DJ Braga aplicando na voz Dança farda, então tomado, mano Só botado a cor sentado, DJ Braga aplicando na voz Dança farda, então tomado, mano Só botado a cor sentado, DJ Braga aplicando na voz Dança farda... Alô Thiago Dalgutes, J.F. da mídia Caio atualizações, alô G.D. da mídia, tamo junto, hein Alô Leandro, alô Macarrão, Carreta Evolunte, tamo junto Carreta James Aguiar, a gigante de Receita, tamo junto, hein Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado, cabelo e na régua, as piranha-pira vem jogar sem medo Do estilo malvadão, da pegada diferenciada Tá louca pra fazer os a guia, coloque na barca, eu te posso que a pegada Tô de glocada na pitada, fuzil de pé te alongada Piranha rende pra nó, porque nó tá sem pitra já Só pelinho disfarçado, e nó fumando baseado Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Só botando, é um concentrado, DJ Braga aplicando na busca Dança, fã, então tomado, mano Só botando, é um concentrado, DJ Braga aplicando na busca Dança, fã, então tomado, mano Só botando, é um concentrado, DJ Braga aplicando na busca Dança, fã Alô, qual, no som, tamo junto, hein O que é satana, bolinha, GPN Um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil Eu mega, eu mega, eu mega, eu mega Sei que tu gostou do brabo, quando eu te pego, te assaia na frente do paredão Toma, bota na lacama, cê tem vinte, BPN, esse hit é a maior onda Vem assim, oh Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Sei que tu gostou do brabo, quando eu te pego, te assaia na frente do paredão Toma, bota na lacama, cê tem vinte, BPN, esse hit é a maior onda Vem assim, vem Toma, toma 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 Sei que tu gostou do brabo, quando eu te pego, te assaia na frente do paredão Toma, bota na lacama, cê tem vinte, BPN, esse hit é a maior onda Vem assim, vem Toma 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 Vem assim, vem E esse beat tá envolvente E o contato é 779-9935-06-06 Quebrou? Atenção barra de São Miguel, joga pra cima É o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega Tron Vem se vem No seu paredão potente, ele entrou em choque Botou o bumbum no grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer É do baile da 17 que eu pego várias mulher Do clube do Pega só tem novinha, só pega Na 17 só tem novinha, só pega Aqui em cima do paredão ela joga, joga, joga Aqui em cima do paredão ela joga, joga, joga Pune JM ela joga a terra Pune JM ela joga a terra Em cima do paredão ela joga, 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 joga É o Bielzinho que te bota na xeréca É o Loanzinho que te bota na xeréca Em cima do paredão ela joga, 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 joga É o MT que te bota na xeréca É o Cleitinho que te bota na xeréca É o Beca, é o Beca, é o Beca, é o Beca Fernando Produções, tamo junto G7 Produções, vem assim vem E o Rocio Pag, então potente, ela entrou em choque E botou o bumbum no grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer É do baile da 17 que eu pego várias mulher No clube do Beca só tem novinha, sapeca Na 17 só tem novinha, sapeca Em cima do paredão ela joga, joga, joga Joga, tcheca Em cima do paredão ela joga, joga, joga Joga, tcheca Pune JM ela joga, joga, joga Pune JM ela joga, 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 joga Em cima do paredão ela joga, 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 joga Em cima do paredão, joga, tcheca É o MT que te bota na xereca É o Luanzinho que te bota na xereca Em cima do paredão ela joga, 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 joga Joga, tcheca Joga, tcheca É o MT que te bota na xereca É o Luanzinho que te bota na xereca Atenção Barra de São Miguel, joga pra cima É o Mega, é o Mega, é o Mega Alotinho do Poder tamo junto Alô meu parceiro MT estilo de rapiraca tamo junto Alô meu parceiro Igor Quebrou? É o Mega de novo tá? Ela botou no meu barraco da intenção daquele esquema Sabe que nós não perdoai carinhoso e representa Volta aqui no meu barraco pra nós te avaliar Vou passar o procedimento pra você representar Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento jogando na raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Ela vai 太 chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento jogando na raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Aquecimento pra menina aí Meu mega, meu mega, meu mega, meu mega tron É naquele pique, ó É o MCRD e o mega tron Ela abriu tudo do meu barraco Da intenção daqueles rimas Sabe que nós não perdoem carinhos e representam Volto aqui do meu barraco pra nós te avaliar Vou passar o procedimento pra você representar Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Tamo junto meu parceiro MCRD É a banda Megatron e MCRD Mais um O louco capacete que lá vem pedrada parceiro Poder que só o Bahia e São Paulo O mega é diferente, o mega não O mega é diferente Alun chapada e fãs, é o melhor que tá tendo É o mega de novo, tá? Aham, aham Os paredão de carrichos, tamo junto Olha só pra essa raba Vejo o que ela fez comigo Joga essa raba gigante em cima do seu menino Não é culpa minha, amor É coisa de malandro Vou chegar por cima da tapa Na raba de te catucar Não passa o véu, a ponta grande É que ó, já chegou o sarra Não é culpa minha, amor Este é todo malandro Chegou catucar, catucar, catucar Chegou catucar, catucar Não é culpa minha Eu Que aая harmoniosa Chegou catucar, no catucar Não é culpa minha, cinco Eu chego catucar, no catucar Não é culpa minha, não é culpa Eu chego catucar, no catucar Eu chego catucar, no catucar É você, megatron Özherugu, BRDB, BRDB, BRDB �ig todinho, 우리가 beat Paleto planetão leurs no parcerico limo da milha Litão da velhinha, tamo junto, hein Ha 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 Olha só pra essa raba, bicho, o que ela fez comigo Joga essa raba gigante em cima do seu menino Não é culpa minha, amor, é coisa de malandro Por chegar por cima da tapa da raba e te catucando A ponta grande aqui, ó, já chegou o sarrar Não é culpa minha, amor, este é todo malandro Chegou catucando, 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 catucando Chegou catucando, chegou catucando Ai, que delícia Chegou catucando, 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 catucando Chegou catucando, chegou catucando, 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 catucando Load CDs, RD7 CDs, tamo junto, hein? E o contato é 779-9935-0V-0V-A Mega promoções Aham, aham Aê, é você, Megatron? Eta, pô! É um mega que douro, tá? Aham, aham Algo meu parceiro, detona CDs João Pedro CDs Vem se vem, vem se vem, vem se vem, ó Hoje é baile de quebrada, convoquei as danada Que desci com copão na mão e fica louca de bala Hoje é baile de quebrada, convoquei as danada Que desci com copão na mão e fica louca de bala Embrasada de balão, novinha, tá alucinada Tá embrasada de copão, novinha, tu tá chapada Então desce a raba Raba, sobe, sobe, desce a raba Sobe, joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem safado Joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem danado Desce, desce, desce a raba Sobe a raba, sobe 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 a raba Desce a raba Alô Luquinha, o Playboy da 242 Pesou o show, tamo junto hein Elite 242 Vem se vem, ó Hoje é baile de quebrada, convoquei as danada Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Hoje é baile de quebrada, convoquei as manada Que desce com o copão na mão E fica louca de bala Jogada de balão novinha, tá alucinada Tá embrasada de copão novinha, tu tá chapada Então desce a raba, raba Sobe, sobe, desce a raba Desce a raba, sobe, joga, joga a raba Vai novinha, vem safado Joga, joga, joga a raba Vai novinha, vem danado Desce, desce, desce a raba Sobe a raba, sobe a raba Sobe a raba, sobe a raba Desce 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 a raba Alô conquista CDs, tamo junto, hein DJ Bruno Mixer, Alisson CDs Alô DJ Piu Piu de Itabé, Pertabuco, tamo junto, hein Aê, é você, Megatron? Eu pego de novo, tá? Quem falou que eu subi, eu tava bem aqui Oh, aham, aham, vem assim vem Tá preparada? E pina essa bunda, vai, metralha, me excita Vem, do sobe, desce, vai, dovinha Só nessa coisa que eu vou te mandar Dando uma sentada, essa bunda maluca Só nessa coisa que eu vou te mandar Dando uma sentada, essa bunda maluca Ela quer sentar no colo do pai, sabe cu? Pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe cu? Pai é malvadão Mas já é malvadão, mesmo Mas já é malvadão, mesmo Tá chegando na preta, pedindo saca Saca, 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 saca daquela sota Saca, 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 saca daquela sota Saca, saca, saca É o Mega, é o Megatron Alô, caminhão Arizona, carreta de ouro, caminhão tenebroso, equipe China Sony, alô Junior de Rita, tamo junto, hein? Tá preparada? E pida essa bunda, vai, metralha me excita, vem do movimento, vai novinha, só na sequência que eu vou te mandar, dando uma sentada essa bunda maluca. Só na sequência que eu vou te mandar, dando uma sentada essa bunda maluca. Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão, quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão, mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo. Traz o rona preta pediu na saca, 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 saca daquela sota. E o contato é 719-9979-0011, G7 Produções. Atenção, barra de São Miguel, música nova em primeira mão, receba nos peitos, vem assim ó. Ela me pede com carinho porque ela não é mais moça. Eu boto com fuça, eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Ela abriu tudo meu barraco da intenção de dar xerreca, de cara de santinha. Que mina é essa? Antes de se envolver, nós já dá o papo reto. É que eu sou maluca, mas na cama eu sou perverso. Me pede com carinho porque ela não é mais moça. Eu boto com fuça, eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Eu boto com fuça, eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Meu parceiro, Luquão Santana, tamo junto, hein? Carreta, James, a guiar. Aucedes.com.br, atos divulgações, MX divulgações. Eu abriu tudo meu barraco da intenção de dar xerreca, de cara de santinha. Que mina é essa? Antes de se envolver, nós já dá o papo reto. É que eu sou maluca, mas na cama eu sou perverso. Me pede com carinho porque ela não é mais moça. Eu boto com fuça, eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Segura, segura, MT, segura, MT. E vocês duas aqui na frente, você vem, você vem, você vem, isso, isso, vem. Cê tá doido? Eu boto com fuça, eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Eu boto com fuça, eu boto com fuça, porque ela não é mais moça. Alô Rogério, Caminhão Panda, tamo junto, hein? Vem, história, VCA, meu parceiro Maurício, que caixinha, tamo junto, hein? Vale, doido de Alagoas, tamo junto, hein? Alô, meu parceiro Cleidson, é nóis? Esse beat tá envolvente E BT Rex gravando tudo, hein? É baile de quebrada novinha Uma quer toma, toma, outra quer, soca, soca É baile de quebrada novinha Uma quer toma, toma, outra quer, soca, soca Passou o carnaval, botica sem freio, metralha, rapetia Só bota, bota, passou o carnaval Botica sem freio, metralha, rapetia Só bota, bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota, bota, bota Eita, bota Bota, bota, bota Tu pega Esse bicho tá envolvente, me empurra, me empurra, me empurra É barilho de quebrada novinha, qualquer toma toma outra cansoca soca É barilho de quebrada novinha, qualquer toma toma outra cansoca soca Passa o carnaval, modita sem freio, peitralha rabeita e é só bota bota Passa o carnaval, modita sem freio, peitralha rabeita e é só bota bota Você tá de quarto, tu vem por trás e me bota, você tá de quarto, tu vem por trás e me bota Esse bicho tá envolvente, me empurra, me empurra, me empurra Você tá de quarto, tu vem por trás e me bota, me empurra Alô menino da mídia, tamo junto, hein Empurra, me empurra Ela é bandida, ela é treinada, na disputa de paredão, ela bronta jogando a raba Eu que sou bandida, eu que sou treinada, na disputa de paredão, eu te trago a raba Ela joga a punta, ela joga a raba, ela joga a punta, ela joga a raba Eu tô embrasado e ela sentou desquebrada Ela joga a punta, ela joga a raba, ela joga a punta, ela joga a raba É o pecar, é o pecar, é o pecar, é o pecar Alô pedro, cd, de aracatinho, tamo junto, alô de sonoro e cd, de aracatinho, tamo junto Alô de sonoro e cd, de aracatinho, tamo junto, ela é bandida, ela é treinada, na disputa de paredão, ela bronta e joga a raba Eu que sou bandida, eu que sou treinada, na disputa de paredão, eu te trago a raba Ela joga a punta, ela joga a raba, ela joga a punta, ela joga a raba Ela joga a punta, ela joga a punta, ela joga a raba Eu tô embrasado e ela sentou desquebrada Alô est мяс da mídia, tamo junto, hein? É o pecar, é o pecar, é o pecar, é o pecar, é o pecar Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos, disse que sabe sentar Puta que pariu, só acredito vendo Tu sentou no gostosinho, na moral eu não aguento Ela senta, 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 ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Não pegar, não pegar, não pegar, não pegar, não pegar Se a lista entre toda 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 Ela acerta, senta, senta, ela acerta papo Ela acerta, senta, senta, ela acerta papo Se a lista é sentada, sentada, sentada Amor de Trona CEDES, Pedro CEDES de Cacati Amor de J. Bruno Mix, conquista CEDES É o Megatron Aê, é você Megatron! Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos e disse que sabe sentar Puta que pariu, só acredito vendo Tu sentando gostosinho, na moral eu não aguento Ela senta, 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 ela acerta papo Ela senta, 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 ela acerta papo Se a lista é sentada, sentada no casaco Ela acerta, senta, senta, ela acerta papo Ela cita, senta, senta Ela cita, senta, senta Ela cita, senta, senta Ela cita, senta Ela cita, senta Ela cita, senta Aô DJ Henrique Para então o Revolunte o G2 Tamo junto hein O cantado é 779-9935-0606 Lindo contrato É que elas estão curiosas pra saber o que rola na treta É que elas estão curiosas pra saber o que rola na treta Então preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Então preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Dizidando a coisa toda Vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Que delícia Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode pode cacar Ae ae Posso falar qual é da treta Tendi burri, burralana Tendi burri, burralana Tendi burri, burralana É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta É que elas estão curiosas Pra saber o que rola na treta E não preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta E não preste atenção do que eu vou te falar Tudo que rola na treta Dizidando a coisa toda Vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode, pode, pra caraca Aê, aê Posso falar qual é da treta? Quebra rua, quebra rua E o contato é 779-9935-0B-0B-A-B-T-Rex Siga no Instagram, Megatron Oficial Esse beat tá envolvente Aê, é você Megatron Aê, é você Megatron Quem falou que eu soube? Eu tava bem aqui Eu pego de novo Recebo essa granada sem pino Bem assim vem Hoje a sexta tá no clima E você toda tarada Tu bebe um whisky na onda da Eva Tu fica embrasada e joga essa raba Vem sentar sem medo aqui pros cria da quebrada Cara de malvadona com jeito de debochada Hoje é sexta vou pegar uma onda Whisky MD me deixa boladona Hoje é sexta vou pegar uma onda Whisky MD me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Mas Minha Buda, não para Minha Buda, não para Mas Minha Buda, não para Ajá, ajá Mas Minha Buda, não para Minha Buda, não para Eu pego de novo Se puder, não para Se puder, não para Jesus Essa bunda não para, essa bunda não para, essa bunda não para É o bega, é o bega, é o bega, é o bega Alô, Apercurso, tamo junto Esse é meu menino, pô O cria do beat, Lucas SP O Jacinta tá no clima e você toda tarada Tu bebe whisky na onda da erva, tu fica embrasada e joga essa rapa Vem sentar sem vida que pôs cria tá quebrada Carada e malvadona com jeito de debochada Hoje é sexta, vou pegar uma onda, o whisky é me dê, me deixa boladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para, minha bunda não para, minha bunda não para Sua bunda não para, sua bunda não para, sua bunda não para Sua bunda não para, sua bunda não para, sua bunda não para Sua bunda não para, sua bunda não para, sua bunda não para Alô, Biqueta, CDs, tamo junto, hein? E o contato é 779-9935-0V-0V-A, MT Records Sigo no Instagram, Begatron, oficial Ela passou, sarrou, gostozinho pra droga Passou, sarrou, gostozinho pra droga Sabe que o mega te deixa molhado E é do perigo que a dama ela gosta Sabe que o mega te deixa molhado E é do perigo que a sábada gosta A primeira noção do perigo Comentário que é entre elas Que nos bota pra fuder Só que é os cria que é envolvido Minha inconsequente, se quer coça Hoje tu vai receber A xeraca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que a tê pega demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra no outro dia, tu lembra do pai A xeraca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que a tê pega demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra no outro dia, tu lembra do pai A xeraca sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que a tê pega demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra no outro dia, tu lembra do pai A xeraca sem pena, então vai E tapa na cara, cê gosta que a toque é demais Na volta pra casa com a bunda marcada Soltar no outro dia, tu lembra do pai E o contato é 799-9040-4259 Mega promoções, sigo no Instagram, Mega Tron Oficial Ela passou, sarrou, gostosinho pra tropa Passou, sarrou, gostosinho pra tropa Sabe que o Mega te deixa molhado E é do perigo que a danada gosta Sabe que o Mega te deixa molhado E é do perigo que a safada gosta A velha na noção do perigo Comentário que rola entre elas Que nos bota pra fuder Só que é os cria que é envolvido Mimiconsequente, se quer coça Hoje tu vai receber A chaleca sem pena, então vai E tapa na cara, cê gosta que a toque é demais Na volta pra casa com a bunda marcada Soltar no outro dia, tu lembra do pai A chaleca sem pena, então vai E tapa na cara, cê gosta que a toque é demais Na volta pra casa com a bunda marcada Soltar no outro dia, tu lembra do pai Alô, Augusta, Serrote, Divulgações, tamo junto Alô, Jackson, Acervo, Anilson, Donete Alô, Confesa, C&V, tamo junto Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego